O que na vida ninguém fez Você fez em menos de vez Tira as cadeiras e abre a porta Menina, ela não te quebra Tira as cadeiras e a tromba Como é que você se sonhou? Como é que você se sonhou? Eita, saúde O que é que você se sonhou? Se eu tiver sorteio, não vou perdoar ninguém Eu disse, se eu tiver sorteio, é pra fermer Um, dois, um, dois, três, vai A sua cadeira E hoje eu já tô vendo A sua cadeira É essa dor Tira o fim do chão 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 Tira o fim do chão